Temos algumas passagens nos textos sagrados que dizem que milhares de ministros, anjos de Deus, vieram para entregar a lei a Moisés, para entregar a palavra do Eterno, a própria Torá, a própria Torá ali para revelar os desígnios e os mandamentos do Eterno. Essa foi a maior revelação dada do sobrenatural para um homem mortal. Logicamente isso simbolizava a própria vinda do próprio Yeshua Hamashim encarnado, a própria palavra que viria para habitar no meio dos homens. Nós vamos encontrar em Deuteronômio 33, 2, vamos encontrar que ali no Monte Sinai, os milhares vieram para estar presente quando o fogo da lei se manifestou. Veja lá, em Deuteronômio 33, 2, você vai encontrar essa palavra, revavá, revavá, que significa milhares ou miríades, milhares ou miríades, aparece merivevot kodesh, merivevot kodesh significa os santos miríades, esses santos miríades, esses anjos, esses seres celestiais, ministros de Deus, ministros na unção sobrenatural, na virtude sobrenatural, na virtude celestial, estão trabalhando desde a criação e estão até hoje operando no meio de nós. E eles estão ali presentes, nós vamos confirmar outras passadas. Deuteronômio 33, 2, anote aí, Deuteronômio 33, 2. Mas você vai encontrar também em Atos, Atos 7, 53. Estevão está pregando, Atos 7, 53, diz que essa lei foi revelada por anjos, ou foi dada por anjos. Veja lá, vamos ver o que diz aqui, Atos, capítulo 7, versículo 53, diz aqui claramente. Vós recebestes a lei por ministério de anjos, por causa do ministério dos anjos, e vocês não guardaram essa lei, vocês receberam a lei através do ministério dos anjos. Meu Deus, algo muito sério. Também no Salmo 68, 17, Salmo 68, 17, diz aí claramente, aí aparecem até carros, carros, carros e milhares de milhares de salmos. 68, 17, os carros de Deus são milhares de milhares. Tem uma tradução que diz aqui em português, são 20 mil. Por favor, descarte essa versão. São 20 mil, 20 mil, como assim 20 mil? Sim, são milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, e veio ao Sinai, e tornou-se ali no Sinai um santuário. Ou seja, vieram com carruagem, imaginem quando Deus se revela a Moisés, imagina Moisés recebendo a palavra, e vem aquelas carruagens, e aqueles seres celestiais, miríades e miríades de anjos celestiais, santos seres ali operando e entregando a Torá para Moisés. É por isso que quando Moisés estava brilhando, o seu rosto brilhava a glória, o cavó estava nele. Isso é algo muito impactante. Temos também Hebreus 2, 2. Hebreus 2, 2, que vai falar que a lei foi dada por anjos. Então nós vemos aqui uma manifestação sobrenatural, trabalhando ali para a revelação da própria Torá, a própria lei, os designos, os preceitos santos de Deus entregues ao homem. Logicamente o homem não conseguiu cumprir. E agora o que acontece? O próprio Yeshua encarna, ele é a palavra, ele encarna, ele vem pessoalmente e ele se revela aos homens. E ele andou no meio dos homens, ele foi cuspido, foi humilhado, quiseram matá-lo, quiseram apedrejá-lo, o caluniaram e com certeza não aceitaram a própria palavra. O verbo se fez carne, diz a sua palavra, João declara isso, e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amados de Deus, como nós precisamos atentar para as ações sobrenaturais do próprio Pai Celestial, investindo e trabalhando ali na vida do homem, lhe trazendo o quê? Os designos santos da palavra de Deus. Você precisa ter mais tempo, gente, ter mais tempo para a palavra. Para quanta gente tem tempo para tanta coisa? Para tanta coisa. E hoje em dia vamos ver tanta ação maligna através da tecnologia, através de tanta coisa que não agrada ao Senhor. E nós precisamos repreender toda a ação diabólica e satânica, porque isso está roubando o tempo da igreja, se fortalecendo o poder da palavra. Imagina a cena, imagina a cena sobrenatural de Moisés recebendo a Torá, e esses milhares e milhares de carruagens de seres celestiais vindo para presenciar. Víamos para quê? Víamos do céu para lhe entregar a palavra, a revelação da palavra. Imagina só, o homem mesmo assim pecou, o homem se desviou, se desvirtou, todos os pecados foram destituídos. Agora veio o Yeshua encarnado, ele habitou entre nós, a própria palavra, e o crucificaram e o mataram. Tudo isso, logicamente, tinha um propósito, um grande propósito. Agora temos a palavra do eterno revelada a nós, a santa palavra. E a gente que está dando prioridade a tanta coisa maligna, redes sociais, mundo tecnológico, conheço gente viciada, conheço pastores viciados em jogos, estão precisando de ajuda. Conheço pastores viciados em pornografia, conheço pastores que eu tenho tratado, que estão deturpados, desalinhados. Meu irmão, tem tempo para qualquer porcaria, desculpe a palavra, mas não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para buscar. Queridos, imagina a incumbência, imagina o tesouro que nós temos, que é a gloriosa palavra, inerrante palavra de Deus, que nos sacia, nos alimenta, nos nutre. Quando, às vezes, eu viajo e sempre viajo com irmãos, obreiros, às vezes são homens que conhecem, entendem, são policiais, são seguranças, e às vezes eu vejo um container, um container viajando, aquelas carregas de container, e vemos um carro de escolta na frente e um carro escolta atrás. E, às vezes, motos dos lados, eles sempre me dizem, olha, ali vai uma carga muito valiosa, ali vai uma carga muito valiosa, ali tem joias, ali tem coisas de alto valor, são milhões que estão sendo transportados nesse container. Por isso, todo esse forte esquema de segurança, porque ali tem algo muito precioso. Imagina, queridos, a escolta que veio do céu para entregar a Torá a Moisés, a escolta quando Deus se revela ao próprio homem ali, ao patriarca, e revela a lei, e o homem, mesmo assim, não compreendeu, se rebeliaram, pereceram no deserto. Yeshua agora é Jesus Cristo, veio e encarnou, e a palavra continua aí, tem gente zombando da palavra, nós vemos aí o carnaval, gente zombrando, tem uma maluca aí que falou que vai macetar o apocalipse, olha aí a infelicidade, essa mulher se condenou, anota o que eu estou te falando, essa mulher se condenou, assinou a assinatura de condenação, ela está condenada, ela pode se arrepender, pode se arrepender, e Jesus pode salvá-la, mas se não se arrepender, vem juízo, esse tipo de arrogância que está saturando, permeando os corações de certos ímpios, iníquos que estão ali declarando blasfêmias, conta a palavra. Sabemos que o apocalipse é o martelo batendo, trazendo juízo já para encerrar toda a história, desde Adão até aqui, e vai encerrar com catástrofe, com juízo, com pragas, e muita gente está zombando, dizendo que vai macetar o apocalipse. Onde está a cabeça desse povo? Esse tipo, esse naipe de gente que temos hoje em dia, que são referências, pode ver que há milhões de pessoas seguindo essa laia, que não quer nada, mas o povo em si não quer saber da palavra, não quer saber da preciosidade que foi nos trazida para nós, com uma escolta sobrenatural de milhares e milhares de anjos. Ô glória a Deus, meu irmão, se nós não nos convertemos pelo fato de Jesus ter nos salvado e ter misericórdia de nós, ao mesmo tempo termos a excelência da palavra, querido, não haverá volta, não haverá volta a juízo sobre nós, que possamos nos voltar para a palavra, tomara que hoje você tenha tempo para meditar na palavra, crer na palavra, se arrepender e buscar ao Senhor enquanto há tempo, que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.